Bom dia, passou um pouco de confiança para nós, não conversou muito sobre taticamente essas coisas não, só passar mais confiança sobre o jogo, nos dá um ânimo a mais ali, foi uma conversa mesmo de homem para homem e não de treinador para jogador. Passou-nos confiança e nos deixou muito tranquilos quanto ao jogo. Victor, vocês trabalharam essa semana, porque vocês no primeiro jogo já viram como é que funciona a marcação do Santo André, para se desvencilhar dessa marcação, que é uma marcação difícil, até porque são dois volantes experientes, principalmente você que tem a responsabilidade de armar o jogo do Botafogo. Deu para trabalhar isso, como se livrar da marcação do Santo André para vocês ficarem mais à vontade no setor ofensivo? Acho que não é desse jogo já que vem acontecendo isso, que eles estão fazendo marcação mais individual. A gente tenta fazer o melhor para o time, quando dá para ficar um pouco mais solto a gente fica, mas é que o time deles mesmo vem um pouco mais marcando individual, então fica um pouco mais difícil, mas a gente tenta fazer o melhor para sair da marcação. E nos treinamentos foi provável que eu fiquei um pouco mais solto, um pouco mais na frente quanto ao jogo do primeiro jogo. Victor, bom dia. A gente sabe que a equipe do Botafogo enfrentou muitas dificuldades nesse campeonato, momentos distintos, mas se superou principalmente nos últimos jogos. A gente sabe também que é um time novo, claro, isso já vem sendo discutido e o time se superou. Como é que está o emocional da equipe nesse momento? Enfim, é uma primeira final para muita gente no time. Como é que o time está emocionalmente, o elenco? Bom dia. Igual eu falei, a conversa do Ferreira foi mais ou menos isso mesmo. Nos passou confiança e nos deixou bastante tranquilos. A maioria do time estava no ano passado, na final do Sub-20. Não era profissional, mas era uma final. Não da grandeza dessa Copa Paulista, mas também era uma final. O time está bastante tranquilo, apesar de jovem. Está tranquilo, sim. Bom, o título domingo seria para coroar o ano. O Botafogo fez uma bela temporada no Campeonato Paulista, chegou às quartas de final, terminou a primeira fase na frente do Corinthians. E agora, se for campeão em cima do Santo André, mais importante, garante um calendário ainda mais movimentado para 2015, né, Vitor? É verdade. A gente trabalha para isso, para dar o melhor aqui agora, para o primeiro semestre fazer um bom primeiro semestre. Quem sabe aí almejar coisas maiores. Vitor, o Botafogo vai ter ausência do Baratela, né? O Baratela é um jogador que te dá uma sustentação para você ter uma liberdade um pouco mais para jogar. No caso, tem o Oliveira, tem o Alemão, tem o próprio Gabriel Nunes, tem outros jogadores. Você tem alguma preferência pelo substituto do Baratela para deixar você também mais solto para jogar? Ou acho que não existe isso? A gente sente pela ausência do Baratela. É um grande jogador, mas no nosso elenco tem bastante jogadores para suprir a ausência dele. Não tem preferência, não. Quem entrar vai dar conta do recado, com certeza. Como bem noticiou esses dias o portal W Sports, 70% da equipe é conhecida pelo Ferreira. Aí eu vi aqui, Oliveira veio tirar uma onda aí com você. Como é que esse clima de amizade, como é que isso contribui para uma final como essa? Nosso time é bastante unido. Sempre um brinca com o outro. Não tem desavença, não tem... Muito difícil você ver uma briga, só discussão normal de treino, que isso é normal. Nosso time, igual eu falei, é bastante unido. E tenho certeza que essa união vai fazer a diferença no domingo.